Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Uzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, e hoje eu trago para vocês mais um episódio da série de decorações da Mario Gravity. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma tática, uma decoração bem simples, mas que pode acrescentar água na sua cidade, que no caso são boeiros, beleza? Bom, você está vendo aqui no chão que tem um boeiro aqui, já tem até água ali passando ali por baixo, a água passa por aqui e assim o esgoto vai ser jogado embora, né? Então vamos para o vídeo tutorial. Bom pessoal, para você poder fazer aqui o seu boeiro, você vai precisar primeiramente de trapdoor e água e algum bloco para você poder fazer aqui o espaço da tubulação, né? Então você vem aqui no caso na calçada da sua rua, você coloca uma trapdoor desse jeito e define mais ou menos outro boeiro para cá, dessa forma. Então você vai ter que abrir um espaço aqui, para você poder decorar, colocar água aqui por dentro e abrir um espaço aqui por baixo também, né? E na parte visível do boeiro, como se fosse da tampa do boeiro, você vem aqui e coloca uns blocos para você tirar esse aspecto de terra suja, né? Desse jeito. Aqui é a mesma coisa, certo? E você vem basicamente, deixa um espaço um pouco mais fundo para a água poder escorrer, assim, ó. Dá um aspecto de profundidade melhor aqui no seu boeiro, certo? Então você bota uma água daqui para lá, quer ver? É, ela não chegou lá, então o que a gente faz? A gente tampa aqui, ó, e bota mais uma água para lá. Isso. Como que a gente faz? Agora a gente simplesmente volta a nossa calçada, assim. E quando você olhar aqui por baixo, você vai ver que tem uma correnteza de água passando aqui por baixo. Como eu estou com shaders, não, você não percebe a correnteza, mas... Se você tiver com a textura padrão, sem o shader, você vai ver que tem uma correnteza de água jogando as coisas para cá. Isso é legal também, caso você utilize o sistema de encanamentos pela cidade, você quer jogar lixo. Vamos supor que você joga o lixo aqui. E vai passar daqui até os outros boeiros, entende isso? Mas como aqui vai estar fechado, você simplesmente deixa aberto e vai fazendo, tipo, um... Um sistema que tem de placas. Então, isso aí fica para o próximo vídeo, beleza? Então, se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de deixar se eu gostei, que me ajuda bastante. Não se esqueça também de se inscrever no canal para poder copiar vários vídeos e várias séries. E muito mais, não se esqueça também de deixar seu comentário que a sua sugestão é bem importante, beleza, pessoal? Então é isso, até mais e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho